Eu dei uma tupiaria, toda feita de caramujo, né, e pra ela o broche. Que, na verdade, esses dois presentes foi desde a primeira vez que eles estiveram aqui, eu fiz. E daí o dela, ele levou, né, que foi na segunda vez, né. E daí eu fiquei brabo, porque ele não parou aqui na frente, e daí eu deixei o dele. Mas ele veio buscar.